Vou dar um pouco de assunto, é imprudente, uma mulher de 33 anos morreu num acidente de moto no Jardim Paulista, zona oeste da cidade. Rubens Nakato está no local do acidente e ao vivo conversa com a gente. Já até reconheci esse ponto aí de prudência de Nakato, é bem complicado, são várias ruas se cruzando, né? Foi imprudência nesse último caso? Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. A polícia não descarta a hipótese aí de imprudência por parte do motorista que cruzou a preferencial. Pra gente entender a dinâmica do acidente, Casa Grande, a motociclista de 33 anos, ela descia pela rua Belo Horizonte, quando chegou aqui nesse cruzamento com a rua Bertioga, né? Acabou sendo atingida pelo carro que atravessou aqui a preferencial e ela acabou, né? A atingindo com a força do impacto, acabou também sendo arremessada contra um poste, viu? Agora, eu quero chamar atenção aqui, eu quero destacar que essa rua Belo Horizonte, ela é uma rua aí que é uma ligação, eu vou pedir pro Altair Vieira mostrar aqui pra gente, uma ligação entre duas principais avenidas aqui da cidade. A Washington Luiz, ali pra cima, e a gente seguindo aqui, né, pra esse outro lado, lá pra baixo, olha só, a Manuel Goulart, ou seja, é um local de fluxo intenso de veículos, principalmente aí nos horários de pico, né? Essa motociclista de 33 anos, ela foi socorrida ao hospital regional, mas acabou não resistindo. Agora, aqui nesse cruzamento, há um outro detalhe também, que pra quem desce a rua Belo Horizonte, é preferencial. Claro, nos dois cruzamentos é pare, mas pra quem sobe ali também, onde o Altair Vieira tá mostrando, também é pare. A pessoa, ela não pode subir porque é contramão, tem que obrigatoriamente virar à esquerda ou à direita. Ou seja, é um local bastante complicado que requer muita atenção mesmo dos motoristas e já não é o primeiro acidente que acontece aqui nesse cruzamento, viu? O corpo da auxiliar de produção, Daniele Ferreira Deques, de 33 anos, está sendo velado agora aqui em Presidente Prudente. O enterro está marcado para as 4 da tarde, no cemitério São João Batista, Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pelas informações.